O que é isso? Mas só que o vídeo de hoje é mostrando como que tá funcionando aí o novo evento, as missões aí dessa atualização, tudo bem? Vou explicar certinho aí pra quem tá tendo dúvida de como que tem que fazer, tem missões diárias aí, tá? Que você precisa tá pegando os itens aí, senão você vai acabar perdendo, tudo bem? Então vamos clicar aqui primeiro nesse Spring aqui, aqui é uma missão diária, tá galera? Você tem que vir sempre aqui pra você poder tá pegando esses itens que tem aqui disponível, tá? Eu já peguei lá o primeiro dia, o segundo dia, ó, só clicar em cima aqui que você vai ganhar a recompensa, ó, dia 3, beleza? E já ganhou a recompensa aí, não tem segredo, você tem que vir todo dia aqui pra poder tá pegando aqui essa recompensa, beleza? Esse daqui, galera, você tem que completar lá aquela placa de Monte Snow, beleza? No meu caso aqui, você tem que completar lá aquela placa de Monte Snow pra tá ganhando esses prêmios aqui, ó. Tem que completar 4, que são 4 missões que tem lá pra você tá fazendo e quando você completar, vai aqui embaixo, aqui em claim, você vai pegar aí as recompensas, tudo bem? Então super fácil também, esses dois aqui. Esse daqui, o terceiro, é que tá tendo 50% aí de desconto na fórmula, naquela fórmula lá que você pode tá abrindo fórmulas por dia. Então tá 50% de desconto aí. Então vai lá, aproveita se você tem, faça essa abertura de fórmulas aí pra ver os itens que você consegue, beleza? Essa daqui, galera, é um evento aí que você precisa tá pegando essas florzinhas e trocando por prêmios aí, beleza? Vou explicar aqui como é que funciona. Deixa eu ir no cartãozinho primeiro. Eu vou aqui no cartão, pera aí. Tá vendo esse cartão aqui, ó? É bem simples. Você vai clicar em claim, beleza? Aí você vai pegar esse cartãozinho aqui, você vai lá na Hope 101. Eu vou lá mostrar pra vocês, beleza? Na Hope 101, como é que você tem que fazer. E você vai entregar pro NPC que fica lá e ele vai te dar essas flores, tá, galera? Essas flores também você consegue ganhar nessa caixa aqui, ó. Matando zumbi nos mapas, cortando caixa. Você vai dropar essa caixa aqui, beleza? Eu vou abrir uma aqui pra mostrar pra vocês, ó. Beleza, ó. Pode ver que eu já ganhei uma ali, beleza? E vamos continuar aqui explicando. Deixa eu colocar no Spring aqui. Tá vendo, ó. Já tem uma flor daquela ali, ó. Só que eu tenho que juntar mais pra poder abrir, beleza? Eu vou lá no... É no Hope 101 daqui a pouco pra poder mostrar pra vocês como é que faz. Esse daqui, galera, vai acontecer o quê, ó? Esses horários que estão específicos ali vai ficar caindo caixas no centro... Pra quem tá na camp, vai tá lá na camp, lá no centro da camp, caindo as caixas do céu. São cinco diferentes aí, você pode pegar cinco por dia de cada uma delas, tá? Essas informações aí que ajudou também foi o Minimos, no grupo de avisos lá. É o dono aí da camp, tá? Então ele deixou essas informações aí também. E eu tô usando alguma delas aí pra passar pra vocês, tudo bem? Então, grande salve aí para o Minimos. Então, esse evento aqui é basicamente isso, beleza? Você vai ir no centro da camp, em algumas horas que vai tá disponível esse evento aí, pra você tá pegando essas caixas aí. Então, aproveita também. Então, do Spring, aqui a gente finalizou por enquanto. Só falta essa daqui, eu vou mostrar pra vocês ali, que é lá na Hope 101. No Training, galera, o que acontece? Essas aqui são personagens novos pra você comprar. E esses daqui são itens de farm, tá? Por exemplo, esses itens aqui a gente vai ter que entregar pra tá ganhando esses prêmios que tá aqui embaixo, beleza? Pode ver que a linha Snow, os itens que tá pedindo aqui, é pra gente farmar lá Snow. Como eu já tenho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou apertar o Submit, beleza? Já tenho pedra também. Pode ver que vai completando, ó. É que eu sempre farmo lá Snow, eu tenho bastante desses itens lá. Mas você encontra esses itens lá Snow, no mapa do Gelo, beleza? Aí é só colocar aqui embaixo, ó. Vou pegar, prontinho, ó. Já pegou os itens que tem ali. E você pode fazer duas vezes por dia, ó. Agora em Sandcastle, pra mim só tá faltando esta garra aqui, beleza? Depois eu vou lá farmar. Vou colocar isso aqui, ó. Isso aqui de novo. Beleza? Aí só falta essa garra aqui, que depois eu vou lá buscar. Você encontra farmando lá em Sandcastle, tá? Agora no look, você pode fazer essa rodada aqui, uma por dia, gratuita, né? Você paga somente 50, que é 100 de dólar. Você pode rodar aí, ó. Vamos rodar pra ver o prêmio que vem. Ó, já veio 100 dólares. Foi o que ganha, né? No caso. E vai escolher outro prêmio. Tá vendo? Eu vi um prêmio aleatório. Eu ganhei este balde aqui, ó. Beleza? Então sempre faça essa rodada aqui por dia. Dá pra você ocupar com baú aqui, né? Só que esse baú, ele perde o solzinho, ó. Um solzinho desses são dois baúes. Esse é dinheiro do jogo mesmo e eu não tenho. Beleza? O Dual Train. Esse daqui, eu ainda não escolhi nenhum time pra poder tá fazendo essa missão aqui. Eu posso tá convidando pessoas aqui, ó. Beleza? Rivete, Minimus, eu posso tá convidando um deles. Ou eles também podem tá mandando convites aqui pra mim. Beleza? E tem o Geral aqui, ó. Que é as missões que você faz sozinho. Pode ver que eu não peguei nenhum. É, eu já peguei, mas não peguei todas, tá? Complete três missões aqui, ó. Beleza? Vou colocar. Ó, mate quatro criaturas místicas, que são os boss, né? Dos mapas. Então já matei também. Aqui, ó. E complete três dias de loginha. Eu já entrei três dias aí e ganhei os prêmios aí. Então conforme vai vindo aqui, você vai fazer as missões, vai mudando. Tá vendo? Ó, tira a foto. Aí você vai clicar em patrol aqui, ó. E 25 aqui, tá vendo? Clica, claim. Vamos pegar o resultado ali. E a gente já completou, tá? Aí eu preciso de mais 40 pontos ali pra gente poder tá pegando mais itens aqui. Beleza? E no market, aqui são coisas novas que veio que você pode tá usando este cartãozinho aqui que a gente acabou de ganhar ali, ó. Tá, ó. Pode ver. Eu tô com 240. Tem itens aqui que dá pra gente comprar, ó. Essa espécie de mesa aqui, ó. Essas sementes aqui. Dá pra gente tá comprando também. Fórmula Shard. Eu vou comprar só a fórmula aqui. Aproveitar que tá no desconto. Dá pra você comprar também as plantas lá, ó. Algumas delas, né? Outras são com o solzinho. Essa daqui também. Ó, dá pra comprar todos esses itens aqui, ó. Que não tem o solzinho na frente, né? Só broca também. Eu vou comprar algumas. Mas, é. Aqui, ó. Beleza? Tem bastante coisa aqui pra comprar. Então, fechamos aqui essa parte. Os benefícios diários, tá? Galera, sempre pega os benefícios diários. Eu vou escolher o Tignore aqui, que é o que eu mais preciso. Beleza? Aqui não mudou. Aqui são coisas pra você comprar. Aqui é um evento que você pode estar fazendo com a Rachel ou com a Ingrid no Fall Forest. Beleza? Depois eu faço esse evento aqui também. E esse daqui é pra você comprar. Vou ver se eu compro esse Copifund aqui, mais pra frente. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra eu mostrar pra vocês. O Dile. O Dile são aqui onde aparecem as missões e tudo mais. Beleza? Não tem segredo. Pra você ver onde tá tendo os boss. Geralmente aparece nessa segunda opção aqui. Não tem nenhum boss aqui ainda. Deixa eu fazer uma confirmação aqui. Eu vou lá na Hope 101 agora pra mostrar pra vocês. Onde que pega, tá? Ó como é que tá ficando a casa aqui. Vou mostrar aqui dentro. O negócio tá ficando gigantesco, hein? É meio que um spoiler, tá? Porque eu vou gravar um vídeo só mostrando como é que vai ficar essa casa aqui. Então deixa eu pôr... Vou ir lá pra Hope 101. Pra mostrar pra onde você coloca o cartãozinho aí. Pra tá pegando a recompensa lá. Chegou aqui na Hope 101. Só pegar aqui o caminho direto. Tem bastante gente aqui na Hope 101. E ó que tá cedo, hein? Aqui quando eu tô gravando vai dar 9 horas da manhã. A Hope aqui já tá cheio de gente aqui. Beleza? Você vem nesse primeiro aqui que é o mais... É o que tá mais próximo, tá? Beleza? Aí tá vendo essa opção aqui, ó? Gift Post Card. Você vai clicar nele. Tá vendo, ó? E eu só tenho... Eu tenho dois aqui já, ó. Tem dois cartões. Então show de bola. Tem dois cartões aqui. Você vai apertar em Gift. Beleza? E ele vai te dar uma caixa aí de bronze, ó. Beleza? Vamos abrir essas caixas aqui, ó. Espera, eu vou sair dessa Hope 101 aqui. Porque eu não sei o que tá acontecendo aqui. Mas tá me dando um lag terrível aqui nessa... Nessa Hope 101. Vou voltar lá pra base. Beleza? Cheguei aqui na... Na Camp aqui. Vamos abrir essas caixas. Não sei por que tá dando um lag danado lá. Vamos abrir essas caixas aqui. Vamos abrir de bronze pra ver o que vem. Olha lá. Veio 30 carteiras. Beleza? Vamos ver. Olha lá. Veio aquelas... Veio moedinhas ali pra gente poder tá trocando. Vamos ver o que vem nessa. Olha lá. 1.200 de dólar. Então compensa muito ali. A gente tá pegando e trocando lá esses itens com ele. Beleza? Vamos ver aqui nos benefícios. Ah, e isso daqui. Se você rolar todo dia, pode ver que eu tenho direito a pegar uma caixa aqui, ó. Durante 5, 5 dias você abriu, você tem direito a uma caixa. Deixa eu abrir ela. Alguém mais 500 skill points. Show de bola, tá? Então é isso. Beleza, galera? Deixa eu colocar aqui, ó. Beleza? Então aqui eu fiquei só com uma flor mesmo. Eu vou lá na... Eu vou lá na base, na minha casa. Lá pra ver se eu tenho algumas caixas ali. Essas caixas que eu mostrei ali, você vai conseguir... É... Vai conseguir bastante delas indo nos mapas, tá? Matando os zumbis, cortando árvores. Aí vai dropar aquela caixinha que eu mostrei pra vocês lá no início do vídeo lá. Que vai dropar essas... Essas espécies dessas flores, né? Que você vai conseguir trocar aí por esses it... Por aqueles itens ali. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Cadê? Beleza. Então é isso. Só tinha mais uma caixa aqui guardada. Mas não tem segredo. É só você ir lá nos mapas aqui conforme você vai matando os zumbis. Ó, já ganhei mais um. Ela vai dropando, beleza? Aqui agora de manhã eu ainda não fui lá farmar. Show. Deixa eu clicar aqui no mal aqui também, ó. Que tem itens aqui pra você pegar gratuito. Tá vendo essas caixas aqui? É sempre bom, ó. Play for free. Você ganha os itens aí, beleza? Não tem segredo. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje aí. Comentem se ficou alguma dúvida aí. Na descrição também vai estar o link aí do grupo do WhatsApp. A camp ela vai estar recrutando aqui também, beleza? Pra você poder estar mandando convite. Já tem já vídeos no canal explicando como entrar na camp, tá? Então essa é a galera que tá online, ó. Minimus que é o dono aí da camp, beleza? Tamo junto aí. Logo de manhãzinha já tem bastante gente online, tá? Qualquer dúvida que tiver é só entrar no WhatsApp aí que a gente esclarece, tá bom? Então se assistiu até aqui, se inscreva no canal e deixe sua avaliação no vídeo. Até o próximo. Falou!